Esperança e Paz Comunitária com o... É, garoto! Esperança Comunitária tá hoje aqui no sítio do Alegria do Itzica Sítio do Martínez Para fazer essa cobertura cinematográfica Do time Já cheguei filmando, ó Olha só a jogada Vamos lá! Chutou! Ui! Quase, quase É, tá lá e cai o jogo É, escanteio, capinha de dedo do goleiro É, cruzou na área Atenção, de primeira chutou! Ui! Que golaço! Esse é um gol! Isso é um gol de primeira, é! Cheguei aqui no Alegria Pegando um golaço Pegou de primeira o lançamento do nosso amigo Marius É, moleque! De primeira, agora o comprimento, ó É isso aí! Comigo não tem essa cabeça feita É no lance! E dá-lhe contra-ataque O jogo que é eletrizante Ele vai no ataque E corta a zaga! E que tranquilidade, Marius ali! Olha só! Já tocou! É, toque de bola refinado Desse time branco do Alegria Olha só! Já mandou pro Marius Tô tocando a bola, ganhando tempo Voltou! Isso aí é meu amigo Voltou pro goleiro Que não é goleiro Vai Marius de novo pela esquerda Atenção, chutou! Eita! Zaga! Cortou ali atrás com tranquilidade Epa! Juiz não viu nada! Viu, 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 viu E tô atrasado Mas é lá e cá A alegria é assim, gente É esse time que tá se preparando Pra pegar o Conceição de Jacaraí Atenção, Marius de Brô Tocou Não deu pra chutar Atenção! Perigo! O artilheiro que pegou na bola Atenção, chutou! Ui! O goleiro tava atento! É, ele não tá bobeira não, gente Ele tá ligadaço! Cruzou na área Não tem nem tempo Fechar o portão Atenção, chutou! Ui! Pra fora!